o meu irmão Brunetto Cripto na rotina e hoje é pedido eu vou fazer um vídeo sobre o toque real Fever é uma criptomoeda aí voltada um toque na verdade voltada ao setor de jogos tá eu já tava acompanhando estou que já há algum tempo até esqueci dele né eu agradeço aí quem quem recomendou aí ele para o canal espero que você goste da análise tá vamos dar uma olhada aqui na real Fever foi financiado aqui na pela pela pouco está que eu já trouxe aqui para vocês aqui no vídeo top 10 altcoins com bom potencial aí é e a real Fever já é um jogo né baseado no setor de games tá NFTs entretenimentos né principalmente futebol para quem gosta de futebol aí é pode ser um toque interessante tá tá em queda hoje mas tem um bom potencial sim na minha opinião eu vou explicar para vocês o porquê roda na rede da Binance Market Cap baixo ainda tá tendo uma queda no volume ultimamente a gente tem 2,19 bilhões de Fever que é o toque né da real Fever em circulação e a quantidade máxima de supply de 16 bilhões tá tá razoável não é nem escasso nem muito nem uma grande quantidade assim de toque é bem baratinho hoje né cada toque 0,05 centavos de reais a real Fever quando ela foi listar no coinmarketcap aqui ela deu uma grande explosão foi isso que me chamou a atenção nela eu dei uma olhada nela mas é tipo igual a artex né eu olhei por cima eu não tive muito tempo para analisar acabei perdendo a subida né mas é um toque aí com bons fundamentos que atinge um nicho de mercado muito interessante que é o setor de futebol tá aí no mercado de NFTs que é o mercado aí tem mais tá mais subindo esse ano de 2021 aqui no né na nesse mercado que a gente participa de criptomoedas tá é essa empresa né real Fever ela é desde 2015 é um jogo de futebol fantasy né que já tem bastante download já vou mostrar para vocês depois no site já tem grandes parcerias aí né muitos usuários grandes parcerias com vários várias várias organizações né que organizam ali os futebol né como a Premier League na Inglaterra La Liga lá da Itália Série A também tem a Bundesliga da Alemanha a Ligue 1 da França Série A eu não lembro agora é alguém aí nos comentários pode falar aí da Série A e ela quer entrar nesse mercado aí de NFTs tá é um videogame é um joguinho né para celular que já tá aí no mercado algum tempo ela tá gostou né do mercado de NFTs e quer se consolidar nesse mercado tá aí o objetivo dela né é lançar a primeira plataforma de futebol é de NFTs no caso dela ela tem um foco muito em vídeos tá é vídeos vai ser vídeos de NFTs um marketplace é que as operações vão ser feitas com esse token aí a é que você pode ter vídeos colecionáveis alguns raros outros menos raros enfim cada um vai ter o seu preço para você poder melhorar o seu o seu time né nesse jogo é fantasy né esse jogo que eles têm aí para o celular você através do toque né você consegue comprar esses NFTs você consegue ter algumas vantagens no jogo tá é para você e isso incentiva né logicamente os jogadores né que gostam aí do jogo da real Fever aí a irem utilizando o toque também participando aí da rede aí tá então é bem interessante tem bons fundamentos tá no mercado interessante lá e aí recomendo todo mundo a vim também aqui no com a market cap tá porque eu não os meus vídeos aqui são vídeos às vezes talvez pode ser um pouco corrido para algumas pessoas mas é porque senão fica um vídeo muito grande né então a minha intenção é sempre tem 10 15 no máximo 20 minutos por vídeo tá porque senão é atenção aí se dispersa um pouco mas vamos entrar aqui na no site aqui da real Fever real Fever.com você pode ver né aqueles jogos de fantasy mesmo de cartinhas né você pode colecionar momentos dos seus jogadores favoritos né Cristiano Ronaldo e que é Cacilhas Bruno Fernandes que é um dos eu vou até mostrar um pouco daqui sobre o Bruno Fernandes que é um dos novos embaixadores aqui da real Fever tá é e é bem bem interessante né você pode vir aqui em cpex para você ver um pouco sobre o que que é nessas cartinhas tem um vídeo aqui mostrando um pouco do objetivo né da real Fever é você você pode ter só a sua coleção dos melhores momentos aqui nfts os pecs também tem eles tem o telegram depois vocês podem entrar lá quem tem interesse aí tem grandes parceiros já tá a liga de português de Portugal futebol português né pouco a starter como eu falei que quem comprou ali na pouco starter ali bancou o projeto desde início deu muito bem aí tá pegou um bom projeto a gate o labs também já tá aqui tá aqui com eles e a esse tô quem foi feito aí na rede da Bynes Smart Chain a maioria tem sido feita aí na Bynes Smart Chain não vou fazer isso nesse vídeo mas eu vou trazer a real Fever no quem sabe The File Vivo conectar minha carteira aqui usar um pouquinho da plataforma aí para mostrar para vocês tá é acredito que muita gente aí vai ter interesse vamos lá marketplace ainda não tem é então é projeto tem potencial aí de de fazer mais né ainda falta algumas coisas para plataforma tá é bem recente o toque então é vai ter muita coisa não vai ter colecionáveis ainda não aqui é o toque né eles falam sobre o toque eu acho que tá até aqui do lado tá até aqui do lado vou colocar depois você já pode comprar direto aqui você já vai vai lá para o PancakeSwap para comprar esse ler aqui é para ensinar você vocês né sobre sobre um pouco mais sobre a moeda tá eles estão em todas as redes sociais já esse aqui você vem aqui em os pecs eu vou mostrar Play Fantasy aí você pode baixar né tá disponível na App Store no Google Play você já consegue jogar jogar mesmo se você não tiver esse token aí da real Fever tá ou você pode fazer o login aqui também provavelmente tem como você você jogar no computador também não sei tá nunca joguei esse jogo mas no Google Play na App Store aí é só baixar que você consegue jogar aí para testar é isso tem um ecossistema bem grande né esses jogos fantasy mesmo você escolher o time e tal é e realmente tem uma boa proposta né o mercado de NFTs aliado ao mercado de futebol é tem tudo aí para dar certo sim projeto é um projeto muito interessante mesmo tem aqui os pecs né são a primeira edição né então é bem novo mesmo né os projetos aqui da real Fever que tem um pack básico o pack raro e o pack super raro você ainda não consegue comprar você pode registrar seu interesse aqui é e lógico quanto mais raro né mais caro deve vai ser né então então tá aí né os principais fundamentos da real Fever são esses é o toque como eu mostrei para vocês é através desse toque que você vai conseguir fazer essas operações aqui ganhar comissões você vai ter também por roldar a moeda né você vai poder ter alguns acessos melhores aqui ao marketplace tá de colecionáveis você pode fazer esse steak aqui ó se você fizer steak da Fever que é o toque né da real Fever você vai poder pegar um novo pack toda semana vai ter a carteira da Fever também para você armazenar os seus tokens aqui você pode ver todos os todo modelo de negócio deles a distribuição é bem transparente aqui o site tá toda a utilidade que vai ter esse toque roadmap é sempre importante ver também isso vamos dar uma olhada aqui ó a gente tem aqui ó o ID o que foi feito lá na pouco está tudo beleza as pré-vendas dos pecs que já tá ali a mina de liquidez a gente vai ter que os colecionar os Marketplace colecionáveis é ainda não tem Marketplace é o pack é realmente a pessoa poder já pegar o primeiro pack até o nosso pet de clubes é só poder emprestar e pegar empréstimos de tokens aqui da da real Fever os colecionáveis né vai ter os jogos né usando esses tô quem já então aí tem aí o projeto deles o que que eles pretendem atingir você que investe aí na real Fever é bom e acompanhando para ver se eles estão entregando tudo no prazo tá eu vou botar um vídeo aqui que tem um novo embaixador a real Fever é o Bruno Fernandes dos meia do Manchester United eu sou torcedor do Manchester United então achei bem interessante aqui é a liga portuguesa apoia muito esse esse toque né projeto da real Fever a gente tem que eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês E aí 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 Eu achei interessante trazer aqui, que é uma notícia recente, dia 27 de julho, foi ontem, na verdade, foi ontem essa notícia aí, que agora o Bruno Fernandes é embaixador aí, e até para vocês terem uma noção, se talvez você não estiver entendendo tanto a proposta do Real Fever ainda, você vai poder colecionar momentos únicos desses atletas de futebol, como o Bruno Fernandes, o Cristiano Ronaldo, entre outros aí, e são momentos únicos mesmo, momentos raros, você vai poder ter esse NFT aí, você vai comprar ele com esses tokens da Real Fever, esse token aqui da Real Fever, cada NFT, lógico, vai ter o seu preço, vai ter os packs das cartas, que vai ser os momentos, um pack de momentos de alguns atletas aí, que vai ter cada um o seu valor também, Basicamente é isso mesmo, a proposta da Real Fever, tá? Aqui no Twitter eles têm 14,3 mil seguidores no momento, é um projeto com bons fundamentos, está no mercado aí, que está em ascensão, o futebol também é uma paixão aí mundial também, então está num projeto extremamente interessante, eu compraria esses momentos colecionáveis? Não, né? Para mim não, para mim eu não tenho interesse em comprar esses vídeos, esses NFTs, mas eu investiria sim na Real Fever, não é recomendação de investimento para ninguém, mas não nesse momento, não investiria nesse token, nesse momento que eu já tenho vários tokens aí, várias apostas nesse segmento de jogos, tá? Esse segmento de esportes também, né? Então, nesse momento na minha carteira não tem espaço para Fever, se eu tiver alguma grande explosão em alguma moeda assim ligada a essa área de jogos e eu vender algum desses tokens, provavelmente eu vou comprar um pouquinho de Fever sim, na minha opinião está baratinho, pelo potencial e o supply dela, não é um supply absurdo não, 16 bilhões, para esse tipo de mercado é um supply muito bom, excelentes fundamentos, não compraria os NFTs, que é a proposta ali da Fever, porque eu raramente jogo alguma coisa, principalmente jogos fantasy, eu não tenho o costume de jogar, mas eu sei que é uma demanda, muita gente gosta, eu sei que muita gente pagaria para ter esses NFTs do Bruno Fernandes, do Cristiano Ronaldo e de outros atletas aí, e eu sigo aonde o dinheiro vai, eu estou indo atrás, sempre buscando bons investimentos para mim, tá? Para colocar na minha carteira, nesse momento eu não vou comprar Fever, mas para quem sugeriu aí o vídeo, sabe que você está investindo aí num token com bom potencial sim, tá? E que vale a pena aí segurar e quem sabe aí mais para frente eu compro um pouquinho desse token aí também, tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreve, curte, compartilha aí o canal, continue participando, comentando, tá? O canal está crescendo bastante graças à ajuda de vocês, vou pedir aí uma doação em qualquer criptomoeda, você consegue escanear o QR Code aí para poder apoiar o canal, me ajudar a trazer conteúdos assim de qualidade todos os dias para você, minha consultoria particular está aberta para você montar sua carteira, ter alguma análise mais detalhada de algum token, de alguma criptomoeda que você está pensando em investir, tá? Estou à disposição, só escanear o QR Code, está na descrição aí também, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, continue acompanhando o canal, porque aqui sempre tem conteúdo novo, valeu!